No bloco anterior, o MG Record noticiou o caso Analice, daqui de governador Valadares. Agora, a notícia é o caso Lukele, de Aimorés. É outra ocorrência de violência contra a mulher na região leste. A Polícia Civil prendeu um homem apontado como suspeito do crime e ainda apreendeu uma adolescente de 17 anos, suspeito de cometer ato infracional. Além disso, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na Casa dos Investigados, onde a polícia apreendeu grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo e até veículos. O repórter Miguel Brás volta ao vivo conversando com a gente sobre esse caso. Miguel? Exatamente, Saula. A ação, coordenada pela Polícia Civil de Ipanema, contou com o apoio da Polícia das cidades de Pucrani, Aimorés e Taparuba. Dois homens foram presos suspeitos de participação direta no assassinato e um adolescente de 17 anos apreendido pelo ato infracional. De acordo com a polícia, os homens confessaram que mataram Lukele Dias de Paula, de 27 anos, porque ela teria se aliado a um traficante rival. Ainda segundo a polícia, o crime teria sido planejado por um homem que é considerado líder de uma organização criminosa. Porém, este homem, que está preso, alegou que ele não atirou em Lukele. E sim, foi o adolescente e o outro suspeito. A polícia ainda informou que ela foi atraída para uma emboscada. Eles simularam, os envolvidos simularam que o veículo havia apresentado um problema mecânico e pediram que Lukele fosse pegar água próximo a um córrego, né? Fosse pegar água no córrego. E neste momento, ela foi alvejada a tiros. Quem traz mais detalhes é o delegado da Polícia Civil, Alfredo Serrano. Vamos acompanhar. Ontem, foi desencadeada uma operação policial coordenada pela Delegacia de Polícia aqui de Ipanema, com a participação de policiais militares de Pocrane, Itaparuba e de Aimorés. Essa operação policial, ela foi realizada na zona rural de Aimorés, mas especificamente nos distritos de São Sebastião da Vala e Penha do Capim. Foram cumpridos três mandatos de busca e apreensão e dois mandatos de prisão temporária contra os principais suspeitos de terem executado a vítima Lukele Dias de Paula na noite da última quinta-feira, 22 de setembro, na zona rural de Pocrane, às margens da BR-474. Durante o cumprimento das buscas, foram localizadas uma grande quantidade de drogas. Uma das armas de fogo utilizadas no crime, bem como foi possível cumprir os mandatos de prisão temporária expedidos contra os dois suspeitos, os dois principais suspeitos de execução do crime. Olha, Saulo, como o delegado aí falou, né, que foram apreendidos alguns materiais. Foram 151 buchas de maconha, tabletes da mesma droga, 228 pedras de craque, arma, dinheiro e três veículos. Segundo a Polícia Civil, pode haver desdobramento sobre este caso. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você.